E tamo de volta com mais Napoleão, galera. No vídeo passado nós tomamos Viena, né? Aqui a capital, que era a capital da Áustria. E a gente fez uma pequena paz com eles aqui. Acho que essa paz vai durar pouco tempo. Logo, logo a gente vai estar sendo atacado pelos... Pelos Prússios aqui em cima. E a gente não vai ter como se defender, cara. Eu tô até vendo como que a gente vai fazer pra se defender. Vamos pegar esse exército daqui. Vamos vincar pra cima. Vai levar um tempo, mas a gente consegue. Feito isso, a gente consegue se defender. Deixa eu até ver aqui se tem como recrutar algo e mandar lá pra cima. Acho que eu vou mandar esse cara aqui. Aqui já é da Prússia, essa região aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Eu vou precisar de um exército bom pra tomar essa região aqui. Recrutamento não adianta aqui. Aqui tem algumas unidades. Fuzileiros e tudo mais. Eu acho que eu consigo fazer um exército mais ou menos aqui. Pra destruir a Prússia. Nessa região aqui. Mas vai ser difícil. Não vai ser fácil. Vamos vim pra cá. Tá aqui de cima. Aqui de cima tem como recrutar também? Não, não tem. Bom, aqui a gente vai ter que montar um exército legal de fuzileiros e tudo. Aqui já tem. Aqui já tem um pessoal. Mandar esse pessoal ali pra ajudar na retomada dessa região aqui. Pra Prússia não sair rasgando esse território aqui que é nosso, né? Vamos lá. Vamos passar o turno. Aqui provavelmente vai ter uma revolta se a gente não consertar as coisas. Logo, logo. Vamos passar. Não teve revolta, por enquanto. Por enquanto não teve revolta. Vamos ver o que a gente faz aqui. Ópera. Fábrica de canhões. Tem como recrutar alguma coisa aqui? Eu acho que eu vou ficar mais uns turnos parados aqui, cara. Sinceramente. Tomar Berlim. Maluco. Eu vou ter que subir agora. A Saxônia tá em guerra comigo agora. Esses caras aqui. Eu tô ferrado. Eu tô ferrado, amigos. Eu poderia recrutar milícia aqui pra me defender, mas não vou conseguir não. Magistrado. Ópera. Eles vão me atacar no próximo turno, provavelmente. Esses caras aqui. Esses caras me traíram feio, hein? Tem um exército da Áustria aqui pequeno. Se eu sair daqui, vai ter revolta? Acredito que sim. Acredito que se eu sair, vai ter uma revolta. Então eu vou ficar aqui. Não vou me mover com o Napoleão, não. Se eu me mover com o Napoleão, vai ter uma revolta ali e eu vou ter problemas. Cadê os carinhas aqui que eu tinha chamado? Aqui só tem três carinhas contra esse exército aqui vai ser impossível. Não dá pra... Ah, dá pra construir um negócio aqui de unidades aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um Gunsmith. Hum, aqui tem... Aqui eu precisaria construir infantaria. Mas por enquanto não. Eu posso recrutar uns carinhas aqui. Ahn... Droga, fuzileiro, hein? Vou recrutar mais um fuzileiro aqui. Eu não queria recrutar fuzileiro aqui. Ahn... Fuzileiro. O que é que eu posso recrutar? O Chessé ou eu recruto cavalaria? Vou recrutar duas cavalarias e dois Chessé. Um Chessé? Hum... Um fuzileiro, vai. O Chessé vai ser artigo de luxo. Nesses exércitos aqui de cima. Eu não vou poder ter um em cada exército, não. Beleza. Esses caras aqui eu vou manter... Próximos da fronteira aqui. Cadê os navios? Vou vir pra cá. Talvez eu possa fazer alguma coisa aqui. Atacar. Sei lá. Mas por enquanto eu não tenho o que fazer. Esses caras aqui vão tomar essa região aqui. Talvez eu tente fazer paz com eles. Deixa eu ver. Diplomacia. Minor. Saxônia. Eles são aliados de Hessem, Prússia. Você não quer paz não, amigo? Send Proposal. Ah, rejeitaram. Droga. Ah, tá bom. Não tenho o que fazer. Eles vão tomar aquela região ali. Maluco! Teve revolta? Aonde? Teve riot? Aonde? Parece que começou a ter revolta aqui. Cadê o exército que revoltou? Bom, não mostrou aqui. Vamos lá. Cavalo. Chassé pra cá. Eles não atacaram a gente. Por pouco, olha. Por pouco esse exército aqui deles não atacou. Cadê o exército que eu mandei subir? Desapareceu no mapa, mano. Eu sempre perco os exércitos no... Eu sempre perco os exércitos de vista, galera. Eu nunca consigo achar os exércitos quando... Ah, aqui tem um exército aqui. Que não vai chegar a tempo. Eu nem vou conseguir recrutar nada pra defender desses caras aqui, ó. Não tenho o que fazer. Provavelmente eu vou ter que abandonar esse lugar aqui. Os canhões não vão recrutar a tempo. Sacanagem, velho. Sacanagem. Cadê... Aqui tá recrutando ainda. Aqui tá recrutando ainda o cavalinho e os caras aqui. Cadê meu naviozinho? Tá bloqueado pelo quê aqui? Tem essa pequena frota aqui. Eu tenho como acabar com eles? Ué, não tem como atacar, não tem como lutar. Hum, batalha naval, mano. Vamos fazer uma batalha naval e acabar com esses pequenos navios aqui? Maluco! Vamos lá. Vamos pra cima dos inimigos aqui. Olha que beleza, cara. Olha esses navios. Eu espero que a batalha naval nesse jogo não seja ruim. Igual no... Igual no Rome, né? Quer dizer, no Rome é outro jogo, né? Outra coisa, mas tipo... Eu nem era muito bom em batalha naval no outro Total War, né? Quem assistiu algumas lives do passado vai lembrar. Eu era ruim. Eu era ruim. Eu era muito ruim. Esse aqui já tá atirando ou tá recebendo disparos? Entendi. Ah não, eles tão se movendo devagar. Ah, o vento tá pra lá, né? Então a gente tem que se mover pra lá. Vamos lá. Agora a gente vai se mover rápido. Ai, caralho, já começamos a tomar tiro aqui. Maluco! Como o vento tá pra lá, vai demorar. A gente vai demorar a chegar lá. Nossa, cara. Esses navios vão ser destruídos. Vira pra atirar aqui. Vira pra atirar aqui. Continua indo pra cá. Agora a gente vai conseguir atirar lá. Olha isso, cara. Gostei da batalha naval desse jogo, galera. Vamos ver se eu consigo atirar aqui. Nossa! Nossa! Não, eu não vou... Eu não vou abordar o navio ali, não. Maluco! A gente vai destruir esse cara aqui. Tudo bem que ele vai destruir a gente, né? Mas... Vamos consertar aqui. Vamos consertar aqui. Tudo bem que eles destruem a gente no processo também. Olha isso, mano. Esse aqui já era. Esse pequenininho aqui tá ferrado, mas aquele ali já era. Vira aqui. É melhor não mexer esses navios. É melhor deixar consertando. Se a gente mexer, a gente perde eles. Esse navio está voando em um vento. Então... Um... Afundamos, galera. Afundamos, galera. Afundamos esse aqui. Hahaha. Se ferraram, mano, os britânicos. Beleza. Esses aqui estão sendo consertados, esses aqui. Tem um nosso aqui na frente que está segurando aqui. Eu acho que eu vou atirar na vela deles. Se eu atirar na vela deles, eles não conseguem navegar. Agora eu vou virar aqui e vou atirar nesse navio aqui de frente. Eu vou acabar com ele. É agora, galera. Nossa! Olha isso, cara. Destruímos o navio todo. Maluca, a batalha naval é muito foda, cara. Napoléon tem a melhor batalha naval de todas. O Grapeshot é um tirão de 12, não é? Vamos ver como é que é a Grapeshot, galera. Nossa Senhora! Já era doido. Vamos virar. Cadê o outro grandão? Esse aqui está reparando os danos. Vamos para cima aqui. Vamos vir para cá. Está recarregando ainda ou vai atirar? Atira normal. Aproveita que ele está de costa. Atira! Aê, foi! A gente vai ter que ir para cima, não adianta. Vamos ter que ir para cima dele. Para acabar com ele. Ou virar o navio de lado, né? Ah, ele está fugindo. Mas virar o navio de lado... Ah, ele acabou. GG, mano. Ele fugiu. Ele acabou de fugir no finalzinho ali. Bom, conseguimos. Afundamos. A primeira marinha britânica que a gente deu conta aqui. Vamos vir aqui para o porto logo depois para curar o navio. Revolta aqui. Não tem o que fazer na Áustria. Eu acho que eu vou ficar mais um turno até encher a vida desses caras aqui. Napoleão e todo mundo. Cara, foi uma boa batalha naval ali, galera. Gostosinha a batalha. Vamos vir para cá, para cima. Eu quero fazer uns navios melhores. Aqui em Dockyard. Acho que eu já estou confiante para a gente pegar os britânicos aqui nessa região aqui. Meio que vai ser difícil. Eles têm uma marinha melhor do que a nossa. Mas acho que a gente consegue acabar com eles. Não vai ser impossível, não. Vamos lá. Vamos passar o turno de novo. Espera aí. Eu estava recrutando, né? Vamos melhorar as barracas aqui. Aqui em cima para enfrentar a Prússia logo, logo. Vamos ficar mais um turno aqui descansando. Esses caras aqui vão atacar a gente. Não tem o que fazer. Aqui não tem o que fazer. Talvez, se eu vier com esse exército cá para fora. Vem para essa cidade aqui. Não vai dar. Olha, eu vou ficar parado aqui. Vamos ficar parado aqui. Talvez a gente consiga defender a cidade. É o jeito. A gente não consegue defender a cidade, cara. Os caras estão atacando. Será que a gente... Vamos... Vamos cair batendo, né? O Império Otomano quer fazer uma aliança militar. Não. Nada disso. Cidade cercada. Eu não vou desistir de lutar, meu amigo. Eles saquearam uma cidadezinha nossa. Aconteceu uma rebelião na Áustria. O que não faz sentido nenhum. Já que eu estou... Eu estou segurando aqui... O... A província. Não era para ter rebelião aqui. Não estou entendendo isso, mas tudo bem. Os caras estão putos aqui de barriga cheia. Vamos ver o que a gente faz aqui. Tem a ver com a destruição daquela universidade ali. A rebelião. É esses comunistas. Comunistinha. Fazendo rebelião. Vamos vir para cá. Esses caras aqui são bem fraquinhos. Não vão dar trabalho. Agora, a rebelião a gente tem que esmagar, galera. Vamos esmagar eles. Meu amigo. Quantos dragões. Quantos dragões. Caralho. Olha o tamanho desse exército, cara. Eu vou salvar para a gente não se fuder. Salva aqui mesmo. Vamos lá. Simbora. Vou colocar os canhões aqui em cima. Para a gente tentar acabar com os caras antes deles chegarem. Mas a gente não tem muitas opções aqui, não. Será que vir pelas árvores vale a pena? Olha. Eu acho que ir pelas árvores é arriscado. Mas dá uma cobertura maneira ali. Vamos por dentro. Enquanto isso, a gente tenta acertar aqueles caras ali. Estamos acertando, não estamos? Está pegando aqui. Esses Jägers são... Tem um range absurdo. Não dá para a gente lutar contra eles... No campo aberto. Eles vão matar a gente antes da gente chegar. O mais legal é que o canhão está pegando nas árvores. Está funcionando a estratégia aqui. Será que eu consigo atirar lá em cima? Eu vou ter que andar com o canhão, galera. Vou ter que colocar os canhões um pouquinho mais aqui na frente para atirar lá em cima. Eles estão acertando a gente, mas está pegando em árvores os tiros aqui. Isso é bom. Nossa, esses cavalos estão todos morrendo. Pega. Pega eles. Está morrendo tudo aqui. Vamos vir cá para frente. Aqui na frente não vai ter brincadeira. Hum, a cavalaria dos caras acabou com a gente aqui. Não tem o que fazer. Pegaram nossa cavalaria ali. Já era. Vamos ter que acabar com o que sobrou aqui dos inimigos. Caramba, esses caras correm mais que a gente? Não é possível, cara. Olha isso. Como é que vocês correm mais do que a cavalaria? Vocês estão loucos? Mata eles. Eu estou esperando os canhões chegarem aqui para a gente poder fazer a formação certinha e atirar ali. Porque não vai dar para avançar sob chuva de canhão, não. Na real, até dá, né? Só não sei se é uma boa ideia. Vamos devagar aqui. Vamos devagar aqui. Enquanto os canhões... É melhor ir para cima com... É melhor ir para cima, né? Com os canhões atirando. Tem que ficar parado e tomar... Tomar tiro dos caras. Vamos para cima aqui. Vamos. Hum, pegou. Vou para cima dos canhões. Mas se eu conseguir pegar os canhões, eles não conseguem mais atirar. Vamos para cima aqui. Vamos formar aqui na frente. Formação de quadrado aqui. Ei, deu uma travada. Fudida. A formação de quadrado funcionou aqui. Estamos segurando os caras aqui. Está funcionando aqui, cara. Os caras estão fatigados, senhor. E devem estar um tempo. Está funcionando aqui, doido. Vamos atirar aqui. Boa. Acabamos com a cavalaria dos caras aqui. Já era. Não, Napoleão. Caralho. Quase mataram o Napoleão aqui, doido. Eu estou... E aí. Maluco Se aproxima aqui Tá funcionando aqui Tomara que Napoleão não morra no processo Maluco Avança aqui Não, emboscaram a gente aqui, cara Baioneta, vamos lá Charge de baioneta Caramba, velho O canhão tá metendo tiro na gente Vamos lá Vamos lá, conseguimos chegar aqui Conseguimos chargear aqui com a baioneta Os caras aqui Se o Napoleão morrer aqui Vai ser um problema pra gente Napoleão ter caído no chão É um problema Ordem do grupo Ordem do grupo Maluco, conseguimos Maluco, conseguimos Para de atirar, chega Para todo mundo de atirar aqui Conseguimos aqui Conseguimos aqui Vem todo mundo pra cá Napoleão Napoleão tá vivo ainda Não sei como ele tá vivo ainda Mas ele tá Mas ele está Atira Atira Beleza 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 Aqui é nosso Conseguimos Correram Correram Enfraquecemos Enfraquecemos Não É Quatro cavalarias Tá bom Vem pra cá Esse local Ele nunca Ele nunca Ele nunca sai do vermelho A gente tá sempre odiado aqui Sempre odiado Eu vou tirar Eu vou tirar o imposto daqui E ver se melhora E ver se melhora Sair daqui Não vai rolar Senão a gente vai ter que lutar Vamos ver o que a gente faz aqui Então Magistrado aqui Não Eu preciso manter Essas regiões aqui Protegidas dos inimigos Acampamento Vamos recrutar a milícia aqui Pra defender o que é nosso Um fuzileiro aqui Vem pra cá Aqui tem os carinhas que eu recrutei Cavalo Fuzileiro Eu acho que eu vou conseguir dar conta dos austríacos Com esse exército aqui Tenho quase certeza Austríaco não Prússio né Só preciso jogar direitinho Senão eu tô ferrado Se não eu tô ferrado Mais cavalo aqui Canhão de De seis libras aqui Pra poder atacar Vamos lá Vamos passar E o navio O navio anda Anda não né Nada Aqui tem Uma frota aqui Mas eu queria atacar Essa frota Como é que eu faço Ele não ataca Tá eu vou fechar Esse porto aqui né Vamos passar Oh shit Olha esse exército aqui Cara Da Prússia Tá Ai cacete Olha não tem como Eu vou auto resolver GG Perdemos Ou a gente tenta auto Não só tem milícia Não tem como ganhar nada aqui Mosqueteiros Ahn Granadeiros Eles tem umas unidades muito fortes Já era Perdemos uma região Não tem problema Ahn O inimigo saqueou aqui Nosso território A gente vai ter que acabar com eles Eventualmente Ahn Avanço intelectual Obrigado A gente A gente vai ter que se vingar Desses caras galera Não vai dar pra aceitar Esse saque aqui não General disponível Vamos lá Aqui me parece que Tá menos revoltoso Essa região aqui Depois que a gente Recrutar um exército melhor Aqui a gente vai descobrir Vamos acabar com esses malucos aqui Maluco Vai embora Vaza daqui Acabou Conserta o que tá quebrado aqui Será que consigo acabar com esse exército aqui? Messier Messier Será que dá? Vamos ver Hum Eu consigo Eu consigo acabar com esses caras aqui O problema é a cavalaria né? E se eu der alto resolver? Eu ganho ou perco? Acho que é melhor lutar né? Vamos salvar E vamos lá Simbora Canhão vem pra cá Pra colina Infantaria Vem pra cá Pro meio Da cidade Vocês ocupem Essa casa aqui Vocês vêm pra cá General vem pra cá Eu acho que tá na hora De ativar Já ativa logo os caras aqui Eu vou pra cima dos canhões deles aqui Com a minha cavalaria mais fraquinha aqui Eu acho Não Não precisa Não precisa vir pra cá Eles não vão nem conseguir se defender aqui A merda vão ser esses caras aqui Mano Vão ser essa cavalaria aqui E esse outro canhão aqui Eles vão ser o problema Aqui tem estaca de madeira Agora que eu vi Ainda bem que eu me aproximei devagar aqui Vamos acabar com eles aqui Pode maluco Ae pronto Vem pra cá Pra trás Não tem porque ficar aqui É burrice Como que a gente vai ganhar isso aqui Hein Como a gente vai ganhar isso aqui Meus amigos Eu vou mirar lá no meio com os canhões É o jeito Eu posso entrar nas casas aqui Eu vou Eu vou fazer o seguinte Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá É o jeito Fica Fica longe dos inimigos aqui Atrás das casas Enquanto isso A gente vem pra cá Com a cavalaria Será que o nosso canhão Acerta aqui Cara Vamos avançar aqui Vamos lá canhão Nossa Tá longe hein De acertar Não acerta não Deve tá acertando Todas as casas No caminho Menos o inimigo Não chega aqui O tiro mano Tá de sacanagem Em jogo Cadê o tiro Fogo cacete Atira Não adianta não Vamos mover os canhões A gente tem que mover Esses canhões aqui Provavelmente pra cá Pra essa Pra essa estradinha aqui Se bem que aqui Era um ótimo ângulo Droga Aqui era um ângulo Perfeito de disparo Cadê Já pode andar Já pode andar Vamos vir pra cá Vamos avançar um pouquinho Pra ver se a gente consegue Usar os canhões Nossa é muito lento Cara Ai carai É coisa mais lenta Que eu já vi Esses canhões aqui Vamos utilizar os cavalinhos Aqui então Pra fazer umas escaramuças Aqui Eita recua Recua Não vale a pena não Eles viram mais rápido Que a gente cara Eles conseguem fazer a curva Muito mais rápido Que a gente Deixa eu ver o canhão Como é que tá aqui Tá chegando aqui Chegou? Rapaz Chegou Monta canhão aqui GG É nosso É agora É agora que a gente ganha isso aqui Os canhões vão meter bala lá no meio E a gente vai conseguir fazer alguma coisa Ou não Vamos lá General Fica aqui Tô conseguindo Tô conseguindo pegar os caras aqui Eita O canhão tá passando aqui Droga hein A gente vai perder a troca Pra cavalaria deles Não tem como Os canhões estão atirando ou não Mano Que mira porca A pior mira que eu já via Desses canhões aqui Meu amigo Tá de brincadeira comigo Vamos lá O ruim de avançar É que a gente começa tomando tiro Né Esse é o lado ruim de avançar Olha já começamos tomando tiro aqui Beleza Tá funcionando Vamos ficar aqui Atira Desgraça Ei O canhão tá pegando aqui Mais ou menos Eu vou contar que Eu vou contar com Com a moral dos nossos soldados Pra gente conseguir lutar aqui Meu amigo Os caras tão dando tiro de Vamos ver aqui Vamos lá Vamos mais pra frente Vai melhorar um pouco a precisão Aqui Vamos mirar aqui Ih Virou de lado Vai morrer aqui Formação de quadrado Pra não tomar tiro Desses caras Parece que a gente terminou Esses caras aqui Não deu O ataque fracassou Volta ao normal aqui Com a formação Normal Que batalha louca Os caras não saem daqui Formação de quadrado De novo Porque esses caras Tão tentando flanquear A gente a qualquer custo Esses caras Tão desesperados Galera Eles tão desesperados Pra flanquear a gente Eles tão tentando matar a gente A qualquer custo Charjou Ih, vai morrer aqui Charjaram o batalhão errado Otário Boa Tá pegando aqui o tiro Falhou aqui o charge dos caras Mano Se fuderam aqui Eu acho que se a gente fizer Uma linha bem grande aqui A gente ganha Olha lá Boa Já tão fugindo da gente Se a gente fizer uma linha Bem grande aqui A vantagem é nossa Tirão de canhão Pegou aqui Eles não tão aguentando Aqui do lado Eles tão tomando tiro De todos os flancos Boa Botamos mais um Pra fugir aqui Ótimo Pra cá agora Vem pra esse lado aqui Pra não tomar tiro Do próprio canhão Ai, ai, ai Maluco Essa batalha tá foda Boa Pelas costas Tão morrendo Boa 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 Mano Esses caras fazendo curva aqui Beleza Não tem mais canhão atirando Vamos lá Charge de baioneta Acabou Caramba Caramba Que batalha louca Cara Ganhamos GG Ocupar Ocupar Beleza Agora com isso aqui Ocupado Eu acho difícil Eles tomarem de volta Com exércitos Fracos Como os exércitos Deles ali Conserta Conserta tudo Vamos ficar aqui É nosso Acho que não tem mais O que ser feito Aqui galera Eu poderia tomar Essa cidade Aqui agora Mas eu provavelmente Vou perdê-la Dos caras Vamos ver Bom Aqui eu não vou Estar lutando Eu vou só Auto resolver Beleza Tomamos a cidade Dos caras Aqui Eu vou Estar Encerrando Por aqui Galera Esse episódio É nossa cidade GG Viena vai Provavelmente Revoltar Mas eu vou Ter um exército Aqui para Conter Com os cavalos Aqui e tudo O problema É avançar Agora Vamos ter que destruir Vamos ter que tomar Veneza aqui Tomar esse lado Aqui Budapeste E é isso galera Obrigado por terem assistido Esse foi Napolion Até o próximo episódio Onde a gente vai estar lutando Contra a Prússia Aqui em cima Beleza Então Fui